Pique modelo 18 Pique modelo 19 Pique ano 60 Pique flor da idade Pique modelo 32 Pique modelo 17 Pique 40 Pique casual Pique profissional Pique torpedo Pique rock Pique rock Uma porção de coisas mudam, somem, aparecem, desaparecem Mas Pique cristal fica sempre Pique é assim que se escreve Pique é assim que se escreveu